Pra quem tá apaixonado demais, quem assiste o Wanderlei Cabruta é mais ou menos assim, ó. Todo mundo! Mato Grosso e Matias pra vocês. De que? De que me vale tudo isso se eu não vou ter mais você? Você já me mandou embora, foi nesta hora de esquecer. Mas isso é quase impossível, seus lábios marcaram os meus. Deus, você foi uma boa atriz, deixou a cicatriz no coração que é meu. Sei que sou um matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez hipeteca e a garzão não sei. Você já me mandou embora, mas sempre te amei.